Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Dia de Atlético, dia de Furacão, vocês já sabem, sorriso no rosto, porque eu tô ansioso pra ver esse time do Martim Varini em campo, cara. Eu tô querendo ver o máximo desse time, porque eu acho que esse time precisa de campo. Acho que quanto mais o time do Martim Varini estiver em campo, mais ajustes. Ele pode perceber que o time precisa fazer esses ajustes, mas o time vai se entrosar a partir da ideia do treinador. E mais, a gente vai ver um Atlético arrumado, algo que a gente espera desde o início da temporada. Até agora foi muito difícil da gente conseguir ver esse Atlético um pouco mais organizado, um pouco mais arrumado. E a expectativa do Varini não é só de um Atlético organizado, ou a expectativa com o trabalho do Martim Varini, né? A expectativa com o trabalho do Martim Varini é de um Atlético organizado, de um Atlético competitivo e de um Atlético que joga em um futebol com a cara do clube. Uma missão que o Varini mesmo diz que tem. Um futebol agressivo, um futebol ofensivo, um futebol que a última coisa que ele pode vir a ser é um futebol covarde. Então, que o tempo permita que o Martim Varini consiga botar tudo isso em prática o mais rápido possível. E nesse jogo, que pra mim é o jogo mais difícil até agora do Martim Varini ao comando do Atlético, né? Acho que o confronto contra o Ipiranga era muito tranquilo, o confronto contra o Serro mais acessível. E agora a gente pega um adversário de um nível maior, não faz um grande campeonato brasileiro assim como o Atlético. O Atlético precisa ganhar pra se manter numa parte minimamente razoável da tabela. E o jogo contra o Bragantino sempre é um jogo chato, né? As últimas temporadas o Atlético vem tendo bastante dificuldade em Bragança Paulista. Não é à toa que a minha, a sua, a nossa, KTO, botou o Bragantino como favorito do jogo aqui. A odds a favor do Bragantino. Se você quiser apostar no Atlético, se você estiver confiando no Atlético, independente do palpite da KTO, vai lá na KTO, que tá valendo a pena botar uma graninha no Furacane. O de 3.50 pra ganhar um trocado no nosso Furacane. Beleza? Então vamos começar a falar um pouco desse jogo, que pra mim é um jogo que vai dar sequência a um processo que começou contra o Ipiranga, seguiu contra o Serro, da gente ficar, assim, o máximo varinizado possível, né? A chegada do Martin Varini, ela marca uma mudança de filosofia de jogo, uma mudança de estratégia de jogo muito grande no Atlético. E é uma mudança que não acontece de uma hora pra outra. E nesse cenário que a temporada do Atlético caminha, o que eu tenho na cabeça? Que os jogos do Campeonato Brasileiro vão servir muito de ajustes pra quando o Atlético chegar nas Copas, o Atlético conseguir ter um desempenho melhor. Porque, por exemplo, o jogo contra o Bragantino, pra mim, ele é menos importante, apesar de ser muito importante, que o jogo contra o Serro. E daqui a pouco, se a gente passar do Serro, vai ter jogo de oitava de Sula, vai ter jogo de oitavas de Copa do Brasil contra o próprio Bragantino. Então, o Campeonato Brasileiro, óbvio, o Atlético tem que se manter numa posição ali, confortável, minimamente, pra gente não ter uma grande distância do G6. Mas também é pensando nesse time se encorpar a partir da ideia do Varini nos jogos de Campeonato Brasileiro, porque treino é treino, jogo é jogo, e esse time acho que só vai se encorpar a partir do momento que estiver em campo, pra o Atlético, aí sim, nas Copas, tentar brigar por algo maior. Porque se em algum momento a gente acreditou que o Campeonato Brasileiro era uma possibilidade, eu acho que o Campeonato Brasileiro foi escapando a partir dos erros do Atlético. Eu acho que o Campeonato Brasileiro foi escapando a partir do momento que o Atlético não conseguiu ser uma equipe que manteve os pontos ali que estavam na mão deles em vários momentos. Os pontos contra Flamengo, contra Botafogo, contra Corinthians, contra São Paulo, contra a própria Fortaleza, hoje elas pesam na classificação do Atlético. Pesam numa classificação que a gente vê o Atlético longe de estar numa posição confortável pra equipe, longe de estar numa posição legal ali. Então é um cenário que, quanto mais varinizado a gente tiver, melhor pra tentar ter um pouco de ousadia ainda na temporada. Porque, beleza, o Centenário muita coisa deu errado, o Centenário, infelizmente, muita coisa não aconteceu como a gente imaginava, mas eu ainda quero brigar por coisas nesse Centenário, eu ainda quero brigar por títulos nesse Centenário. E acho que é só via Copa que existe essa possibilidade. Então, o trabalho do Varini é pra gente ficar mais com a bola, o trabalho do Varini é pra gente ser mais ofensivo, o trabalho do Varini é pra gente ser mais corajoso, mas o trabalho do Varini também é pensando em tentar salvar esse ano. Ah, mas o Atlético não vai conseguir ser mais campeão de nada. Fale por você, meu amigo. Fale por você. Eu acho que se o Varini conseguir dar uma cara pra esse time o mais rápido possível, que a gente já consegue sentir algum impacto do treinador, quem sabe o Atlético não pega uma sequência aí nas Copas, principalmente na Copa Sul-Americana, e bate numa fase final ali. Aí depois, irmão, se o time engrena, se a torcida compra o barulho do time, eu vou ser ambicioso até o final, cara. Eu vou ser ambicioso até o final nesse ano. E pra isso, o Varini vai ter uma escalação um pouco diferente, né? Não tem Thiago Heleno, não tem o Fernandinho, vai ter que dar uma mudada. Não, no lugar do Thiago Heleno, é muito fácil de você imaginar quem vai acabar entrando no time do Atlético, que é o Matheus Gamarra. Não vejo, por exemplo, o Varini deixando o Beleze na frente do Gamarra, ou deixando o Marcão. Então, assim, o Gamarra vai ter mais uma oportunidade de ser titular com a camisa do Atlético. O Gamarra vem jogando a maioria dos jogos fora de casa, né? Não sei se é uma percepção muito louca minha, mas que o Gamarra faça um grande jogo. Acho que o Gamarra é uma esperança muito óbvia da zaga do Atlético, né? Uma zaga que já teve um momento melhor na temporada, passando mais confiança. O torcedor do Atlético, ele tem um momento ali de muita cobrança, de muitas dúvidas em relação ao Thiago Heleno. O torcedor do Atlético torce para que o Matheus Gamarra assume essa posição, não só de zagueiro titular da equipe, mas de líder defensivo do time do Atlético para deixar o Thiago numa posição de menos responsabilidade dentro do elenco do Atlético. No lugar do Fernandinho, não sei quem vai entrar, se vai ser Eric Gabriel, se ele vai recuar o Christian, se ele vai mudar alguma configuração, mas sempre uma grande questão jogar sem o Fernandinho para o Atlético, né? Já que o Fernandinho é esse grande protagonista e o jogo do Atlético passa muitíssimo pelo Fernandinho, o jogo do Atlético passa o tempo inteiro pelo Fernandinho. Então, no final das contas, essa ausência, ela é muito sentida. Essa ausência, ela deixa uma lacuna muito grande no time do Atlético. Aí tem algumas outras dúvidas, né? Por exemplo, com a volta do Maestriani, quem vai ser o comandante de ataque do Atlético? Diório, Pabllo, o próprio Maestriani, acho que o Maestriani deve estar animadíssimo para ser esse atacante titular, já que ele pegou dois treinadores que produziram muito pouco para ele, né? Tanto trabalho do Osório, tanto trabalho do Cuca, pô, eram times pouco criativos para que essa bola chegasse no Maestriani em melhor condição e ele pudesse entregar os gols que foi contratado por ser um grande finalizador. Então, acho que o Maestriani deve estar doido para jogar com a equipe do Varene, mas o Diório está muito bem. Acho que foi, assim, bem honesta a partida do Diório contra o Cermo, então, querendo ou não, uma dúvida. Como vai ser a formatação desse meio-campo? Se sai o Zapeli para a gente ter um meio de mais pegada? Ou se o Zapeli fica nessa tentativa do Varene de ter um pouquinho mais de posse de bola? Quem vão ser os pontas? Eu acho que essa dúvida dos pontas hoje é super legal, porque o Canobio volta muito bem, cara, passando tratura em todo mundo, então, no final das contas, hoje a gente imagina que o Canobio é titular da equipe, só que o ponto é, o Canobio joga numa posição que o Julimar vinha muito bem, na teoria, para ter os dois no time titular. Aí você vê um coelho com mais encaixe pelo lado direito do que o próprio Julimar, então pode acabar sobrando para o Julimar, mas o Julimar também não merece sair do time. Então, a ponta do Atlético gera uma dúvida muito grande, o Nicão voltando. Então, assim, são algumas alternativas para o Varene decidir. Ainda não bater o martelo, hoje a gente não traz a escalação para vocês, mas são dúvidas legais, dúvidas que mostram que o nosso treinador tem boas opções para montar a equipe. Valeu, pessoal! Tamo junto, é nóis! Daqui a pouco tem mais conteúdo para falar sobre o nosso furacão e vamos de passo a passo para ser uma equipe cada vez com o dedo do Varene mais sentido por todos nós.